Arruma o quarto, arruma o chapar, arruma os brinquedos, arruma, arruma, arruma. Onde é que os meus pais vão buscar estas ideias? Fateados da Cicasal, já vem tudo arrumadinho. Ele era jovem e independente. Tinha um carro lindo, uma namorada de sonho. E alguém assim consegue sempre aquilo que quer. Salsichas da Cicasal, não te contentes com menos. E é quando a família se reúne por alturas do São Martinho, que se passa o dia de mesa posta com castanhas, pão e vinho. E não lhes falta nada. Tradicionais da Cicasal, fazem a refeição. Lá diz o povo português, desconfiado e sabichão, que muitas vezes não basta ter a faca e o queijo na mão. Tem piada, já tínhamos pensado nisso. Fiamos da perna extra. Cicasal, faz a refeição. Tchau. 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 Tchau.